Bom, hoje eu lembrei que não me chamaram para ser representante de turma, é uma lástima. Então, aqui estão algumas cenas do que aconteceria se eu fosse representante de turma. Bom, vamos lá, vamos falar. Eu sou representante da minha turma, entendeu? A minha turma, que eles são maloqueiros, barderneiros, vagabundos, que não se fazem nada, tá nem aí, fica lá fumando maconha, entendeu? Cigarro e outras drogas, tipo álcool ou restarte. Mas isso não tem nada a ver, eles têm saúde e é o que importa. Dá para o senhor vestir uma camisa? Bom, falaram que era para fazer essa reunião sobre a festa de formatura e um dos pratos que eles escolheram para ter nessa festa de formatura para, não sei, umas 300 pessoas, sushi. Qual é a sua opinião de todos sobre o sushi? Pega o sushi e enfia. Isso aí. Bom, a diretoria convocou essa reunião para podermos falar sobre o pessoal beijando num terraço. Beijar não tem problema, o problema é ser no terraço, lá está cheio de ferrugem, vai pegar um tétano na boca para largar de ser trouxa. Bom, estamos fazendo essa reunião, pois uma pessoa da minha turma chegou fedendo a cachaça, meia aula, cambaleando, andando. Vou simular o que ela fez. Foi convocada uma reunião, pois o pessoal está entupindo muito o baso da escola, entendeu? Se for cagar, cague em casa, porque eu não quero que tenha mais reunião sobre esse tópico. Foi convocado uma reunião, pois o pessoal está colocando Rihanna no final das aulas. Não tem problema colocar a música. Coloca um louvor, coloca funk, MC Pipoquinha, mas Rihanna, eu não entendo nada que ela fala. Vai que ela fala, ai, isso me... E significa o quê? Vai tomar no seu c... Seu velho, eu vou te enfiar meu punho dentro da sua... Chegar na sua boca. Entendeu? Eu não entendo. Foi convocado uma reunião para podermos falar sobre a fofoca na escola. Tem muita pouca fofoca. Começa a fazer merda aí que eu quero conversar com os outros, por favor. Gostaria de dizer que estágio não é lugar para ficar sentado, mexer no celular e dormir. Entendeu? Por favor. Se for dormir, dorme na casa sua ou no motel. No estágio, não. Bom, foi convocada essa reunião para podermos falar sobre a roda de viola lá que a gente fez, o asilo. É de cantor. Menina, me dá a sua mão. Então vai! Vamos falar da nudez na escola. Gostaria. Vamos falar da pessoa que todo mundo odeia na hora do estágio. Vou trazer ele aqui. Esse é o cara. Esse é o cara. Entendeu, cara? Você tem que ir mais de peça. Eu preciso, tenho coisa para fazer. Você não está me ajudando, então eu também não vou te ajudar. Você tem que passar muito mais rápido para eu poder ir embora e dormir, porque eu acordo sete horas da manhã para poder fazer um... Limpar a bunda de velho. Entendeu? Fazer curativo. Que eu não estou com paciência. Eu fico sentado lá naquele banquinho, entendeu? Conversando, jogando papo fora. Papo furado. Entendeu? Eu estou conversando fiado, porque eu estou devendo Deus e o mundo. E o Senhor não quer passar as horas mais rápido para eu poder ir embora e dormir. Porque eu preciso dormir. Eu gosto de dormir. Mas você não quer passar... Você não quer passar as coisas mais rápido. Então eu também não vou te ajudar. Entendeu? Tá ligado que a menininha que eu estava arrumando para você, você não vai ter. Entendeu? Porque eu tenho princípios. Eu preciso que a hora passe mais rápido. Então o Senhor, trate de resolver esse problema para mim. Porque eu preciso dormir. E você, seu vagabundo. E o pessoal indo na biblioteca para beijar na boca. Entendeu? Isso está totalmente errado. Tem que beijar na boca? Tem. Mas com preservativo. Vamos falar da roupa curta na escola. Isso não é admissível aqui na minha escola. Pois aqui é coisa de enfermagem. E ficar pelado não tem a ver com enfermagem. Tem gente que discorda. Mas não tem nada a ver. E o pessoal que chega atrasado? Vai estar pagando do mesmo jeito. E o pessoal matando aula de química para poder beijar na boca? Bom, não tem por que irmos na aula de química se já temos química. E o pessoal matando aula de geologia para poder fumar pedra? O que você tem a dizer sobre isso? Não temos o porquê ir na aula de geologia se a pedra que queremos não está na sala de aula. Denúncia. Rebeca não está indo às aulas de português para poder ir ao banco. Sabe? Ela não vai repetir de ano. Sabe por quê? Pois Rebeca é boa. Redação. Redação, claro. Você sabe o porquê o Alci, o Cuca e um Gelinho nunca vão pegar gripe? Pois juntos eles formam álcool e gel. O tesouro do pirata foi aberto. E lá tinha uma barra de ouro fazendo conta sobre energia. O outro pirata chegou e falou. Mano, o que tem aí dentro? Aí o pirata chegou e falou. Só ouro. Físico. Lógico. Sérgio Moro estava vendo pornô. Quando ele ia passar de vídeo ele sentiu nojo. Sabe por quê? Só Moro clicou gozado. O ovo não gosta de você. Não gosta é pouco. Ele abomina. Bom, se você chegou até aqui. Esse é o sinal que você gostou. Por favor, deixa o like. Compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal. Para você não perder mais nenhum vídeo desse canal.